Olá, estamos trazendo uma reflexão que, sem dúvida, irá enriquecer muito o seu dia. De coração a coração, sábado, 5 de setembro de 2020. Absolutamente não! Não beberemos vinho porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Jeremias 35, 6 A disponibilização da graça divina e do poder do Espírito Santo a um filho de Deus pode não ser suficiente para livrá-lo das armadilhas do inimigo. Contudo, acaso os recursos providos pelo céu, a fim de nos socorrer, seriam limitados? Evidentemente não! A questão é que Deus não trabalha com robôs, mas com seres humanos inteligentes, dotados de vontade, livres para tomar decisões. Podemos escolher permanecer na trilha da graça que nos possibilitou perdão e aceitação da parte de Deus e continuar dependentes do Espírito Santo ou ceder às insinuações que o inimigo faz para nos afastar de tudo isso. Já se disse que o livre arbítrio é o grande risco a que está sujeito o amor do Pai. Entretanto, seu imenso coração preferiu nos tratar com amor, como seres criados à sua imagem e semelhança, não importando o preço a ser pago. Isso deve nos inspirar a fazer escolhas corretas. O grande desafio do cristão é se contrapor à avalanche de conceitos e valores pluralistas, prevalecentes em nossos dias. Ela atinge em cheio a religião e exige de nós ousadia e firmeza para dizer sim a Deus, mantendo-nos na contramão do mundo. Tem sido assim ao longo da história. Durante o reinado de Jeoaquim, Jeremias foi induzido a usar uma ilustração viva de fidelidade absoluta para o povo de Judá, oferecendo vinho aos recabitas. Descendentes de Recabe, eles receberam as instruções deixadas pelo antepassado Jonadab. Abster-se de vinho, não construir casas, não cultivar a terra e adotar um estilo de vida nômade. A oferta do profeta foi respondida com um sonoro não. Nada de racionalizações, alternativas nem concessões. Nosso antepassado nos deu esta ordem. Esse exemplo de fidelidade deveria ser visto no comportamento dos judeus em relação a Deus. Não menos é esperado de você e de mim hoje. Os tempos mudaram. A cultura mudou. Não precisamos seguir cada detalhe do estilo de vida recabita. Mas as mudanças culturais e o passar do tempo não alteram princípios. O princípio de fidelidade absoluta a Deus transcede os limites de tempo, geografia e cultura. Portanto, o melhor que devemos fazer é não subestimar a sutileza do tentador e suas tentações. Muitas vezes, em nosso tempo, seremos considerados fora do ritmo em que o mundo se move. Que seja assim, os prazeres dessa postura são avaliados em termos de eternidade com o Senhor. Que bom termos passado esse momento juntos. Um dia nos aguarda. E lembre-se, princípios são inegociáveis. Seja firme nos princípios deixados pelo Senhor. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, siga-nos. Ative o sino para receber todas as meditações e conteúdos exclusivos. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.